Bom, nós vamos conversar com a Andréia Ribeiro de Almeida, que é administradora do Hospital do Câncer, doutor José Figueiredo. Bom, Andréia, como é que está a questão do atendimento aos pacientes? Nós sabemos que muitos pacientes têm uma ajuda do Hospital do Câncer, porque são pessoas carentes, não têm recursos e precisam de uma cesta básica, precisam, às vezes, de medicamentos e, muitas vezes, de outros tipos de doações. E vocês estão com uma campanha nesse sentido, não é isso? Bom dia, Sanarelli, né? Bom dia a todos os visitantes do Patrocínio Online. É isso mesmo, Sanarelli. Nós, aqui do Hospital do Câncer, nós oferecemos o tratamento oncológico totalmente gratuito, mas não só o tratamento. A gente olha o paciente como um todo. Então, a gente faz a parte social também. Nós distribuímos cestas básicas, fraldas geriátricas, leite, as dietas alimentares, alguns suplementos alimentares que o paciente precisa, né? E, infelizmente, neste momento, nós estamos com os nossos estoques baixos, tanto de cestas básicas quanto de leite. Então, assim, quem estiver nos vendo, quem puder nos ajudar, nós estamos, realmente, com uma campanha, né? Para a gente captar tanto a cesta básica já completa ou qualquer tipo de gênero alimentício que nós estaremos montando a cesta básica aqui na instituição. E lembrando, também, que devido ao atual cenário, né, Sanarelli, todos os nossos eventos que eram feitos para captar recursos para a instituição, eles tiveram que ser cancelados, né? E a gente vive, realmente, de doações. E o tratamento oncológico, ele não pode parar. A gente não pode encerrar, né? O paciente que está em quimioterapia. Então, assim, o Hospital do Câncer funciona normalmente. Normalmente, lógico que a gente tem uma escala de funcionários, né, reduzida e também diminuímos o número de consultas referente aos retornos. Mas, primeiras consultas, os pacientes que estão em quimioterapia, isso não foi afetado, assim dizendo, de forma nenhuma. Tem que continuar normalmente. Bom, Andréia, muitas pessoas na cidade estão sobrevivem de rendas secundárias, tipo o auxílio, né, que foi cortado, está para ser colocado de novo à disposição da população pelo governo federal. Mas, infelizmente, muitas dessas pessoas que são atendidas por vocês são pessoas realmente carentes. Você tem uma porcentagem aí do número de pacientes que o hospital atende hoje? E desse montante, quais são os que realmente precisam de auxílio, né, de leite, de cesta básica, qualquer outro tipo de auxílio? Então, nós temos, realmente, a maioria dos nossos pacientes, eles dependem, né, do que a gente oferece de cesta básica, de leite. E com essa questão da pandemia, nós vimos que o número de pessoas dentro da residência do paciente aumentou. Então, talvez aquele paciente que recebia uma cesta básica, nós tivemos que passar para duas ou até mesmo três cestas básicas durante um mês. Hoje, nós temos mais de 850 pacientes cadastrados no serviço. Então, eles fazem tanto acompanhamento quanto tratamento. Alguns vêm no hospital um mês por ano, né, outros vêm em mensal. Mas, enfim, nós necessitamos, na média, de 200 cestas básicas por mês, que é a quantidade que a gente faz a distribuição, né, para aqueles pacientes que já são, já foi feita a triagem pelo serviço social, né, e que realmente necessitam. É na média de 200 unidades mês de cestas básicas. 200 unidades para quantos pacientes, cerca de... Você disse aí, fugiu aqui. É, é uma média de 100 e... Vamos pôr, 150 pacientes mês, mais ou menos. A gente demanda a luz. Naturalmente, alguns precisam de um volume maior, né? Justamente. De um volume serem maiores. Mais do que uma unidade. Certo. E quem quiser doar, como proceder? Então, quem quiser doar, pode entrar em contato aqui, no nosso telefone, né, que é o 3831 9797. Dentro das nossas possibilidades, a gente consegue estar ali buscando, né, essa doação na casa das pessoas, mas devido à pandemia também está um pouco complicado. Então, quem quiser fazer a doação também pode estar mandando entregar. Muitas pessoas compram no supermercado, o próprio supermercado entrega para nós aqui, né, as cestas básicas ou o leite. Mas qualquer dúvida, para esclarecer melhor, pode entrar em contato aqui, que a gente organiza tudo. E temos também, o Sanarela, nossas campanhas, né, doação do Troco Solidário, com parceria com a Rede de Farmácia Nacional. Temos, através do Troco Solidário também, do supermercado Marte Minas, né, e temos também doações através da conta do Daepa e o carnezinho, que a pessoa liga, fala o valor que ela quer doar, e a gente envia o carnê para o ano inteiro. Então, assim, são várias formas que as pessoas podem estar ajudando o câncer, né, e realmente nós precisamos muito de qualquer tipo de doação. Andréia, como está a situação hoje da construção, né, do Hospital do Câncer? Vocês têm o terreno, a Prefeitura ajudou com a terraplanagem, agora em que pé está a construção? A partir de agora, né, da construção do novo hospital, vai ser filiado ao Hospital do Amor de Barretos, não é isso? Isso, é, nós tivemos a grata, como que eu falo? Então, Barretos, né, nos escolheu para sermos a unidade deles, do Hospital do Amor, em Minas Gerais. Então, nós seremos o primeiro, né, centro do Hospital do Amor, no estado de Minas Gerais, e a obra, como você bem disse, a Prefeitura está por conta da terraplanagem, né, construção do platô, onde vai ser assentado, né, o hospital. Devido ao tempo chuvoso, eu acredito que, pelo que o secretário de obras nos informou uns 10 dias para terminar toda essa ação, mas nós já estamos naquela fase de começar a receber as mercadorias. Então, já recebeu um pouco de chupadores, né, então, assim, já está começando a chegar o material das estruturas metálicas, que estão sendo armazenados, né, em um local, para assim que já estiver no ponto, terminar a terraplanagem, já iniciar essa etapa, né? Mas já estamos indo para a terceira etapa, né? Já fizemos a segunda, que foi a primeira, a limpeza do terreno, a segunda, que é a terraplanagem, e estamos indo para a terceira, né, que é realmente as edificações. O hospital do câncer hoje, ele ainda sobrevive só de doações, ou ele já tem algum convênio, né, para que as pessoas se enterem a respeito? Só de doações, senhora Elie, nós estamos em um processo adiantado de habilitação junto ao SUS, já está novamente no Ministério da Saúde, acionando os nossos parceiros políticos, dos deputados, senadores, e estamos aguardando, né, o parecer do Ministério, todos os documentos arrumados, organizados, conforme a portaria que rege as diretrizes, mas realmente sobrevivemos de doação, nosso custo é alto, né, o número de pacientes aumenta cada dia mais, e consequentemente as despesas, né, da instituição não são baratas. André, muito obrigado, então fica aí o apelo, quem puder ajudar, é só ligar aí ou passar um zap, você pode passar os contatos, por favor? Posso? Eu vou passar o contato da Ana Paula, que é a coordenadora de captação de recursos, o celular é 9906-4272, ou no telefone fixo do hospital, que é o 34-3831-9797. E está na descrição aí, né, no link do vídeo, e também no site Patrocínio Online, no site Patrocínio Online, nos canais do YouTube, nas redes sociais, para que as pessoas possam buscar esses números e fazer as doações. Obrigado, viu, André? Obrigada, Sanarelli, e lembrando a todos também que qualquer dúvida, né, quem quiser dar uma olhada na nossa prestação de contas, na nossa documentação, está toda disponível aqui no nosso setor.